Olá gente, tudo bem com vocês? Bom, eu vou começar aqui fazer novamente aquele biscoito que eu já ensinei pra vocês no outro vídeo, mas eu quero repetir a receita porque eu quero mostrar um resultado melhor pra vocês. Então, hoje eu vou usar aqui ó, aqui tem dois copos e alguma coisa, dois copinhos e um pouquinho de polvilho, o polvilho que eu tô usando aqui é o polvilho azedo você pode usar o polvilho doce também que vai dar o mesmo resultado, tô usando esse restinho aqui porque é o último polvilho que faltava, então eu vou aproveitar pra usar ele vou usar aqui hoje ó, uma xícara de óleo, meio copo aqui de água, uma pitada de sal, uma colherzinha de chá de sal hoje eu vou usar quatro ovos e também queijo ralado pra dar sabor no nosso biscoito esse biscoito ele tem vários nomes, o nosso nome de hoje é biscoito montanha, mas ele também tem chapéu de turco como nome e orelha de elefante e vários outros nomes, bora lá gente? hoje eu também vou bater no liquidificador, tudo isso aqui no liquidificador o óleo quatro ovos meio copinho aqui de água o polvilho azedo uma colherzinha, uma pitadinha aqui de sal, que esse tanto aqui é excelente queijo ralado tampar e bater já bati ali gente, a textura aí vamos colocar aqui nessa forma que já tá untada com margarina prontinho gente, agora a gente vai levar para o forno que já ficou pré-aquecendo também hoje vai dar certo pelo forno ali, eu já vi que deu certo agora eu vou esperar esfriar pra eu mostrar e olha só gente já tá bom desligar aqui tirar agora meu Deus vai esfriar agora olha o tamanho vixe maria gente, agora já esfriou vou mostrar aqui pra vocês tô até conseguindo me pegar aqui ó olha só isso gente eu amei de verdade gente vocês viram aqui onde eu fiz o de ontem nem cresceu nem nada né mas como eu sou brasileira eu não desisto nunca gente ó meu Deus e é assim mesmo vou partir então agora e mostrar pra vocês que já podemos falar que tá bom né gente porque tudo que a gente coloca queijo ralado fica bom né tudo que vai queijo fica bom né então é isso amei, 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 amei biscoito montanha ai dá pra até tirar ele aqui que ele vai sair ó não queria quebrar ele assim mas ele sai, peraí consegui tirar olha só isso meu Deus e o cheiro de queijo gente ó parece um pão de queijo gigante gente gente eu amei, amei, amei é a melhor coisa que eu fiz melhor receita gente parte aqui um pedaço que eu quero mostrar pra vocês olha isso Brasil brasileiros brasileiros vou comer com vocês me assistindo agora sim agora sim agora foi agora ficou gostoso agora parece pão de queijo mesmo gente que felicidade quase que eu tava esquecendo deixei no forno quase meia hora viu gente tá bom na receita original é 20 minutos mas na minha no meu forno eu deixei 30 minutos vai de forno de forno pra forno viu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo gente deixem o like pra mim no vídeo se inscreve no canal e aqui esse pedacinho nossa gente que delícia curta, comenta e compartilha o vídeo pra me ajudar gente por favor um bom domingo pra vocês fiquem com Deus tá curtam o vídeo gente tchau tchau tchau